Música Olá, vamos ver agora qual a pergunta que a população tem sobre alimentação. Beber durante a refeição faz mal para a saúde? Antônio, beber durante as refeições não é muito recomendado. Por quê? Porque a gente pode sentir um certo desconforto, dificulta a digestão. Você acaba ocupando o espaço do alimento no seu estômago. Então, mas se mesmo assim você não consegue fazer suas refeições sem tomar líquido, dê preferência para os sucos naturais preparados na hora ou a água. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas sobre alimentação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto